Aqui a gente já começa a abrir a caixa do nosso Ryzen 7 3700X, vamos fazer um box aqui, conhecer esse produto por dentro, primeiro vamos abrir a caixa aqui, olha só, esse produto veio embalado, bem embaladinho aqui pra gente, ele veio junto de um papel bolha, olha só essa caixa de papelão, vamos abrir ela aqui, tá aqui um papel bolha, que é pra proteger, e aqui tá o nosso super processador, esse é o nosso AMD Ryzen, bora pro vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, bora lá! Galera, no detalhe pra vocês, a AMD Ryzen 7 3700, esse é um dos processadores mais poderosos do momento, ele tem 8 core, ele tem 16 thread, 4.4 no Max Bush, 3.6 de base, olha só, detalhe, esse processador ele não traz vídeo, lembrando que você precisará de uma placa de vídeo pra estar utilizando, então aqui embaixo o selo juntamente com seus 32 MB de cache, do lado você tem a logo da Ryzen, né, a logo da AMD, aqui dentro você tem o processador, lembrando que esse processador é de fabricação do ano de 2019, a caixa da AMD é uma caixa grande porque ela tem o cooler, esse é o processador já da terceira geração com PCI 4.0, olha só, girando a nossa caixa aqui pra gente observar, é uma caixa muito grande, uma caixa muito bonita, tem aqui a Zen 2 Arquitetura, que usa o soquete AM4 para processadores MD, que já tem suporte aqui pra virtualização, que a gente curte demais, a gente vai abrir essa caixa e observar o produto por dentro, e ó detalhe galera, olha só, o cooler dela vem com RGB, maravilhoso, muito bonito, ajuda bastante aí na temperatura do seu processador, bora abrir a caixa aqui, vamos romper o lacre aqui do nosso estilete, agora vamos abrir a caixa, caixa aberta, assim que você abre a caixa, você já vai de cara identificar, que olha o que tem aqui pra gente, primeiro aqui já vai ser de cara o nosso water cooler, né, o water cooler não, o nosso cooler, né, é interessante também se você tiver um water cooler aí, aqui tá o nosso processador, vamos fechar a caixa, fechou a caixa, vamos colocar do lado, e aqui vamos primeiro observar o nosso cooler, que já é um cooler muito poderoso da AMD, olha só, assim que você abre aqui, ele traz esse plástico, que é pra proteger o cooler, ele tem aqui no total as pás, né, se eu não me engano, acho que são sete pás no total, pra ajudar aí na ventilação, ele traz aqui, ele traz aqui, olha só, olha a rotação, aqui é onde que vai acender o LED, olha só que ele tem, ele já vem com passa térmica, ele tem esse dissipador em cobre, que é onde você vai conectar na sua placa-mãe, aqui o dissipador de calor, ele é um cooler bem grande, aqui também que você ligar alguns RGB, que ele acompanha dois cabos, mas assim, se você ligar direto já na sua placa-mãe, ele vai acender o LED. Vamos colocar aqui na nossa caixinha, vamos fechar aqui novamente, vamos colocar do lado, e aqui está o nosso todo poderoso, chegando bem perto aqui, é o Ryzen 3700, ele vem aqui com adesivo, pra você colocar no seu gabinete, pra ajudar na sua personalização, e pra você que gosta de customizar o seu gabinete. Vamos tirar ele da caixa aqui agora, olha só, dentro da caixa ele acompanha alguns papéis aqui, que é aviso importante do uso do equipamento, qual que é a versão, quais que são as placas que suportam, lembrando que esse processador é um processador da terceira geração da AMD, aqui dentro também ele traz mais um manual, as instruções, né, AMD FM2+, M3, M4, olha só, então aqui você tem algumas instruções, bastante interessante, mas vamos aqui abrir a nossa caixa, a nossa embalagem, na verdade, onde está o nosso processador. Abrindo aqui a nossa embalagem, aqui está o nosso processador, olha só, ele é pequeno, produção aí da Malasa 2019, como eu havia dito, a AMD Ryzen 73700X, excelente pra jogos, vamos testar sim, alguns, vamos testar um jogo aqui no final, vamos montar na placa, e você vai perceber o desempenho desse processador, olha só, vamos tirar ele aqui, ele vem bem preso, ele não se solta fácil, e aqui está a pinagem do nosso processador, lembrando que ele tem um indicador aqui embaixo pra você posicionar corretamente na sua placa, olha só como é o corpo dele, esse é um processador com, são arquitetura de 7 nanômetros, né, olha só como ele é, a gente tem que ter bastante cuidado pra gente não amassar a pinagem desse processador, que pode chegar até 4.4 GHz, no clock básico, né, ele trabalha em 3.6, e tem cache aí de 4 MB no L2 e 512 no L1. Vamos agora instalar ele aqui, é só você subir a pinagem da sua placa-mãe, e agora você posiciona corretamente, é só você baixar a trava posicionado o nosso processador. Agora, bora colocar o cooler, é só você posicionar ele pra cima aqui, essas travinhas laterais são bem chatinhas, vamos posicionar ela aqui. Travou, é só você girar aqui, beleza, agora você pega a pinagem do cooler, que você vai colocar na sua placa, aqui a gente tem uma B450 da MSI, prontinho, agora colocar as memórias aqui. Olha só, vou utilizar, é só você abrir as duas travas, é só você posicionar aqui, ela tem um recorte certinho, você posiciona, pressiona com os dois polegares e fecha a trava. Tô usando aqui duas HyperX Furry DDR4, cada pente de 8 GB, olha só, bacana. Agora vamos instalar a nossa GeForce 1600 com 6 GB. Olha só, essa aqui é uma placa de vídeo da Galaxy, ela já tá bem surradinha, mas é uma placa muito boa. Posicionou, abriu o cooler, tá aí, ó, alimentação aqui pra gente com 6 pinos. Legando, olha só que bonito esse cooler, olha só, tá prontinho aqui pra gente. A gente tá usando uma fonte real, 6500, é uma fonte de 600 da EVGA, 80 Plus, nosso prestador AMD, todas as configurações pra você. Bora rodar um jogo aqui pra testar, galera, bora lá. No detalhe pra vocês aí, mais uma visualização pra gente finalizar. A gente tá usando aqui uma placa B450, placa de vídeo Galaxy 1600, gabinete RAM e nosso prestador Ryzen com 16 GB. Olha só, a configuração GTX 1660, a versão já atualizada, AMD Ryzen 3700, 16 GB RAM. Essa é a configuração que a gente vai trabalhar aqui pra rodar o nosso jogo, pra gente finalizar o nosso vídeo. Olha só, aqui já é a parte do Gula, lá em cima a gente pode operar, a gente pode observar FPS 110, 114, latência de 23 nanômetros, temperatura do nosso processador em 65 graus. Só pra gente ver um perfil diferente aqui, se você quiser ver o review completinho do jogo aqui também, eu vou postar. Comenta aqui embaixo. Olha só, você pode notar que tá bem, olha só a transição bacana. Tá aqui no Bula já, vamos ver se eu volto pro jogo ou se eu vou pra casa. Fui pra casa, né? Acabou. Galera, é isso, forte abraço, valeu!